MÚSICA Será que as ameixeiras da minha cidade já floresceram? MÚSICA Bem-vindos ao Honor of Kings. E agora? As tropas chegarão em cinco segundos. Heróis da batalha! Deixe-me esfriar sua cabeça. Reúnam-se no marcador. Recarrega! First line! Mirado! Um aliado foi abatido. Recarrega! Recarrega! Feito sobre medida! Recarrega! O frio está por toda parte. Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Recarrega! Um inimigo foi abatido. Atacar! Só ainda! Ei! Feito sobre medida! Meu corpo pode estar congelado, mas a minha alma é incandescente. Ei! O inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Foi mal. Você consegue! Você pega eles na próxima. Um aliado foi abatido. Não há melhado que esconder. Um inimigo foi abatido. 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 Recuar. Entendido. Destrutor de piratas? Não. Meu corpo pode estar congelado, mas a minha alma é incandescente. Vamos ver o que essa perícia... Você abateu o inimigo! Não há nevasca que esconda a beleza verdadeira. Os Dragões Overlord e Tirano surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas! Sua equipe destruiu uma torre. Vamos ver o que essa belecinha pode fazer. O frio está por toda parte. Você é o absoluto! Você abateu o inimigo! Sua equipe destruiu uma torre. Deixe-me esfriar sua cabeça. Sua equipe destruiu uma torre. A equipe inimiga está dominando. Um inimigo foi abatido. Não há nevasca que esconda a beleza verdadeira. Feito sobre medida. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Dominando! Meu corpo pode estar congelado, mas a minha alma é incandescente. O frio está por toda parte. Deixe-me esfriar sua cabeça. Atacar! Retornarei à minha cidade. Atacar! Atacar! Vamos ver o que essa belecinha pode fazer. Vamos ver o que essa belecinha pode fazer. Você é um dos inimigos! Você abateu o inimigo! Inimigo lentário! Meu corpo pode estar congelado, mas a minha... Feito sob medida! Zé, é absoluto! O inimigo foi abastido! Vamos ver o que essa belecinha pode fazer. Zé, é absoluto! Sua equipe destruiu uma torre. Imbatível! Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados. Dragões liberados! Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Feito sob medida. Retornarei à Inicidade. Preciso de ajuda! Quando as flores das ameixeiras murcharem. O que essa belecinha pode fazer? No inimigo foi abatido! Zé, é absoluto! Um aliado foi abatido. Próxima missão! Você foi abatido! Zezé! Zezé! Boa time! Zezé! Meu corpo pode estar congelado, mas a minha alma é incandescente.